Oi gente, eu sou o Edu e esse vai ser um vídeo um pouquinho diferente dos vídeos que eu costumo fazer Vai ser um vídeo pra atualizar vocês porque o canal ficou aparado durante esses dias Tem muita coisa que aconteceu assim que eu quero contar pra vocês Coisas que eu tô lendo, coisas que eu tô vendo, enfim Uma atualizaçãozinha geral das coisas que eu tô fazendo Claro, logicamente elas relacionadas ao conteúdo do canal, a esse mundo geek, né Ficaram curiosos pra saber? Então vem comigo depois da vinheta Nossa, eu falei com um sotaque tão forte agora, um sotaque aqui de Florianópolis Ficou meio estranho Gente, eu vou falar de bastante coisa e espero que esse vídeo não fique muito longo A primeira coisa que eu quero falar, que eu tô jogando bastante, né E desde que lançou, na verdade, às vezes eu paro um pouco que enjoo, mas enfim, volto a jogar Que é o Pokémon GO, agora ele entrou com um sistema de missões e tem o professor lá e tal E aí agora também tem um grupo aqui do meu bairro que o pessoal se reúne Um grupo, no caso, no WhatsApp O pessoal se reúne pra capturar pokémons lendários que aparecem nas redes do ginásio e tudo mais Então tá bem legal E agora com as missões que tem eu já consegui capturar o Moltres, um pássaro lendário que eu não tinha E também o Zapdos, outro pássaro lendário que eu não tinha Na verdade eu não tinha nenhum deles E falta o Lugia e também o Articuno O Articuno é o meu pássaro lendário favorito Sério, eu não vejo a hora dele entrar no jogo pra eu poder capturar E também tem uma missão especial lá do professor Willow Que no caso não é o professor Carvalho, né Nesse jogo ele é o professor Willow Que é de umas temporadas mais diferentes do anime, do mangá, enfim Eu cumpri toda a missão dele, tinha que fazer um monte de coisas assim muito legais Algumas coisas mais difíceis, mais chatas, mais trabalhosas Mas acabei conseguindo e por fim eu capturei um Pokémon lendário Que é um Pokémon mítico o Mew Ele é um dos lendários mais bonitinhos que tem E ele também é um dos mais fortes E assim, o primeiro filme de Pokémon que eu vi É ele e eu sempre quis capturar ele num jogo, sabe Nos jogos normais dos consoles Tipo 2DS, 3DS, Game Boy Enfim, eu nunca tinha capturado ele e foi muito legal ter essa experiência E vocês? Alguém ainda joga Pokémon GO aí? Aqui no meu bairro tem bastante gente que ainda joga Falando em jogo ainda, né, não podia deixar de mencionar o novo jogo do Harry Potter, né O Harry Potter Mistérios de Hogwarts Gente, eu comecei a jogar esperando o RPG de Hogwarts mesmo Pra viver ali todos os anos e tal E nas aulas E gente, que jogo ruim Sério, que jogo mal feito, que mecânica mal feita Eu até tava conversando com a Andresa que trabalha comigo A gente tava dizendo Meu Deus, como que eles puderam fazer um jogo tão tosco Eles podiam só de repente ter remasterizado Aqueles jogos de Harry Potter pra computador, sabe Aqueles jogos mais antigos lá de 2000, 2001 Podiam ter remasterizado só e colocado ali aquele RPG, era legal Agora fica com o negócio lá, eles querendo forçar a gente a comprar as coisinhas nos jogos Claro, todo jogo tem isso Mas é que você tem que parar o jogo Não dá pra você continuar nada no jogo Sem que você fique, tipo, esperando horas e horas E é muito chato a mecânica em si do jogo Você não anda pelo negócio Você tem que ficar clicando nas coisas pra ir num lugar ou ir no outro Aí bloqueia o negócio lá por três horas pra você ir pra lá Ah, é muito chato, sério E, assim, a única coisa que tá me fazendo jogar ainda É porque a história é um pouquinho interessante Pra saber onde é que tá o irmão do personagem principal E tal, o que aconteceu com ele Enfim, só disso Porque o resto é muito chato, sério Muito chato Pra vocês, também foi uma decepção esse jogo? Pra terminar, falando de jogo, né Como eu me frustrei tanto com esse jogo de Harry Potter Eu baixei os jogos antigos de Harry Potter Baixei Harry Potter e a Pedra Filosofal pra computador Gente, nossa, que nostalgia jogar aquilo Sério, muito bom E eu consegui zerar ele Vence o Voldemort lá no espelho hoje Zed Foi maravilhoso, sério, foi muito bom Depois eu tentei baixar o Harry Potter e a Câmara Secreta Só que acabou não dando certo Porque, sério, tudo que eu tentei fazer pra instalar o jogo Ele não funciona de jeito nenhum Cada hora dá um bug, cada hora dá um negócio Ai, sério, que saco, gente Então, ainda nesse assunto de Harry Potter Mas agora, indo pra livros, né Vocês sabem que tem um projeto aqui no canal De relendo Harry Potter Que eu tô lendo junto com a Tiffany Do canal Amantes da Leitura Vou deixar o meu vídeo pra vocês Ali em cima nos cards Pra vocês assistirem Apresentando o projeto e tudo mais A gente tá fazendo meio que uns instintes, assim Oitivamente tá sendo meio raro Essas nossas atualizações Mas a gente vai deixar isso mais frequente Porque a gente teve aí uns contratempos e tal Durante esses meses que a gente começou a ler Mas a gente tá lendo Então a gente leu certinho a Pedra Filosofal No primeiro mês Agora, em maio, a gente tá lendo a Câmara Secreta Então tá tudo certinho E a leitura tá maravilhosa, gente Sério, tá muito bom releir Harry Potter Eu tinha medo da minha experiência Ser meio que estragada numa releitura Agora que eu sou adulto, né Porque eu tinha lido quando eu tinha Dez, doze anos, sabe Então faz muito tempo Porque esse ano eu já vou fazer vinte e seis Meu Deus, tô muito velho Mas sério, a experiência tá sendo muito boa Eu tô adorando E a gente ia fazer um hangout por mês Mas eu acho que não vai dar pra fazer um hangout por mês Falando sobre o livro, né Como que foi a releitura e tudo mais Então eu acho que a gente vai fazer A cada dois livros que a gente lê Eu acho que a gente vai fazer esse hangout Inclusive, vou deixar o link do canal da Tiffany ali embaixo E também aqui em cima nos cards Pra vocês irem lá e assistirem também os vídeos dela Se inscrever no canal E também participar, né, com a gente Aí a cada leitura de livro A gente vai rever o filme também, né Ficou meio que a gente tem esse meu Mas tudo bem Só que a gente também não conseguiu rever o filme ainda Muitos afazeres, muita coisa, sério Mas a gente vai conseguir assistir Aí no hangout, então A gente pretende falar do livro De Harry Potter e Pedra Filosofal Do filme E do livro e do filme de Câmara Secreta Agora mudando um pouquinho pra série Mas ainda meio que falando de Harry Potter Vocês estão vendo, né Tô conseguindo costurar as coisinhas São assuntos diferentes Mas eu tô, tipo, puxando um pro outro Entrando pro outro e conseguindo falar tudo o que eu quero E tá ficando assim com um nexo, um sentido, não tá? Diz aí que tá, gente, diz E eu tô assistindo uma série original Netflix Que ela é muito parecida com Harry Potter Sério Que é a pior das bruxas Gente, essa série é muito legal Ela é bem infantilzinha Mas elas passam no castelo Tem umas meninas que são bruxas e tal E uma menina que não é bruxa Que ela vai estudar nesse castelo E os professores do castelo A diretora, tudo Eles são muito parecidos com Harry Potter Parece que misturaram o personagem de Harry Potter Em um só e criaram o personagem dessa série Aí tem uma menininha, loirinha Que é do mal, que é como se fosse o Malfoy Sabe, gente, é muito legal E aí eles tem os animais deles, sabe Gatos e tudo mais Elas vão em vassoura, obviamente, né Aí tem as aulas de poção As aulas de feitiço Sério, é muito legal Tô adorando a série O primeiro episódio tem uma hora Mas vale muito a pena Depois outros episódios tem tipo meia horinha Vinte e poucos minutos, sabe Vale a pena assistir Eu tô gostando bastante Mas, lembrando que é uma série infantil, tá, gente Então não vai esperando lá Meu Deus do céu Vai ser uma coisa assim Meio aquelas sériezinhas da Disney Tipo os feiticeiros de Waverly Place Gente, sério Pra que série mais maravilhosa que feiticeiros E era da Disney, sério E era adolescente, infantil E eu tô falando muito sério Na mesma frase Não que eu esteja falando sério Mas eu repeti muitas vezes a palavra Ai, gente Vamos pra próxima Agora falando de música, gente Saiu há um tempo atrás Um boato aí Que a Bibi Rex Ela tinha feito uma música com a Avril Todo mundo sabe que eu sou muito, muito fã Da Avril Lavigne E eu comecei a pesquisar da Bibi Rex E tudo mais E eu viciei naquela música I Got You dela Eu viciei nessa música por muito tempo E agora a Bibi Rex vai lançar um CD novo E eu tô muito ansioso Ela vai lançar dia 22 de junho Já lançaram algumas músicas Só que o primeiro single parece que vai lançar na próxima sexta-feira Ai, gente, eu tô muito ansioso Uma das músicas que ela já liberou se chama Ferrari E é uma música maravilhosa, assim Sobre a pessoa às vezes se sentir sozinha e tal Numa estrada mais solitária Numa estrada mais sombria Se cansar daquilo, né E a pessoa começar a se sentir mal Mas que ela tem que ver que ela realmente é como se fosse uma Ferrari, sabe Uma coisa importante Uma coisa bonita Pra pessoa olhar pra si própria E se ver melhor, assim Então é uma música que tá sendo até terápica pra mim E eu tô amando, sério Ferrari Escutem É maravilhosa E ela prometeu nos stories Que as músicas vão ser meio pop rock, assim Meio inspiradas em Alan Smorsett Vai ter bastante guitarras e tal Que também vão ter músicas sem aquelas baladinhas no piano Que é o que eu mais gosto E é bem estilo, assim Que a Avril canta e... Ai, eu tô muito ansioso Ai, finalmente eu assisti o filme Jumanji Esse filme novo agora Gente, eu não dava nada pelo filme Eu achei muito legal Ele brinca com várias coisas, assim Da sociedade hoje E joga de um jeito pra gente refletir E não ficar tanto julgando as coisas Julgando os outros Sério, tá muito, muito bom esse filme Se vocês tiverem oportunidade, assistam Infelizmente eu não pude assistir no cinema Mas eu assisti em casa No dia das mães com a minha mãe E foi muito bom Sério, ela adorou o filme A gente riu muito Foi muito, muito engraçado E ainda tem a atriz que faz a Amy Pound Eu ia falar a Amy Plum Que é uma autora de livro Tem a atriz que faz a Amy Pound De Doctor Who É uma das companhias do Doctor Ai, gente Eu matei muita saudade dela Eu adoro aquela atriz Por fim, mas já mais menos importante Eu recomecei a fazer o meu Bullock Journal Eu tô usando o do ano passado mesmo Eu comecei, tipo, da metade aqui Eu comecei a fazer ele Num estilozinho mais, sei lá, minimalista Não sei se tá ficando assim Mas aí tem a minha shortlist Minhas metas, né Ai, que negócio de maio Meio das mães As coisinhas aqui Essa aqui é a semana que vem Enfim, eu tô bem empolgado com o Bullock Journal Comecei ele aqui, tipo, dessa metade mesmo Que faltava Porque eu vou usar ele só até julho, né Então a partir ali do segundo semestre Eu vou comprar um outro caderno Pra fazer um desde o começo Bem bonitinho E eu vou focar nisso Porque eu sei que é uma coisa Que tava me ajudando muito ano passado Então ali eu tenho minhas metas do ano, né Meus sonhos Minhas listas de desejados e tal E eu tava tudo muito fora de foco, assim Tava tudo muito sem rumo Eu não sabia o que fazer Então eu tô focando tudo aqui Tô colocando tudo certinho Com datas, com ordem, né Colocando metas pequenas pra ir cumprindo E eu tô muito empolgado Isso vai me ajudar muito, muito, muito esse ano Gente, esse foi o apanhado geral, assim De toda a loucura que tá sendo a minha vida Esses últimos tempos E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Comentem ali embaixo O que vocês acharam desse formato de vídeo diferente Se vocês querem mais vídeos assim Se querem, de repente, um vídeo de metas Ou um vídeo meio de wishlist Às vezes eu faço bem raramente Vídeos de wishlist aqui Mas talvez se vocês gostarem Eu quero trazer mais Um vídeo de wishlist, enfim Deixem sugestões ali nos comentários Não esqueça de dar um like nesse vídeo Pra ajudar o canal E também se inscrever pra receber os novos vídeos Até o próximo, então Espero que eu veja você Tchau